Pessoal, quando eu escrevi essa canção, foi um tempo muito distante e ela marcou muito lá atrás. De repente, ela volta novamente nascendo em cada coração. Por isso eu falo que o sucesso não morre. De geração para geração, velho amor! No chão que eu pisei, você já pisou O ar que eu respirei, você respirou Da água que eu bebi, você já bebeu O pão que eu comi, você já comeu Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude e acabei com sua saúde Fiz pra você todo o mal que pude Ainda sou homem que você ama Quem tá feliz é o frio! Bem apaixonado, meu irmão! O pranto que eu chorei, você já chorou O frio que eu passei, você já passou No quarto que eu dormi, você já dormi A fome que eu senti, você já senti Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude e acabei com sua saúde Fiz pra você todo o mal que pude Ainda sou homem que você ama E vamos cantar um pagode nosso que está sendo sucesso em todo o Brasil Laço Veneno Uhul! Uhul! Joguei meu laço pra cima Joguei meu laço pra cima Foi grande a minha alegria Lacei um cabelo loiro Do jeito que eu queria Joguei meu laço de novo Repetindo a mesma cena Dessa vez não foi a loira Porque lacei a morena Trancei um laço do couro de dez cobras venenosas Não é para laçar boi, é pra laçar mulher charmosa Joguei meu laço outra vez Caprichei bem na laçada Mas o laço desviou Lacei a mulher casada Tirei meu laço depressa Sou laçador de primeira Não laço mulher casada Só laço mulher solteira Trancei um laço do couro de dez cobras venenosas Não é para laçar boi, é pra laçar mulher charmosa Tá do jeito que eu queria Laçando esse mulherinho Tô laçando as mulheres Mais bonitas do Brasil Com meu laço venenoso Eu laço com perfeição Pra laçar mulher bonita Vou na festa do pião Trancei um laço do couro de dez cobras venenosas Não é para laçar boi, é pra laçar mulher charmosa Obrigado! Bom pessoal, das músicas que ao longo do tempo eu fui escrevendo Essa aqui ela tem um destaque muito legal Eu nunca pensei que essa música chegasse no nível que ela chegou De repente eu acordo e vejo que de Porto Alegre a Belém do Pará Chamada a cobrar! Hoje o meu telefone tocou bem cedinho ao me despertar Lutei que era inteiro urbano Pois a ligação chamava a cobrar Assim quando completou essa ligação Lutei sem demora A voz de um ex-amor Que há muito tempo tinha ido embora Ela me falou chorando Oh meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canalha E eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo o meu passado Me fez recordar Quando a gente anda a distância encurta e a saudade expande Agora Com o primeiro voo para Campo Grande Eu juro querida que vou te buscar Vai, babuxi! Vai, babuxi! Vai, babuxi! Vai, babuxi! Eu perdi Nos braços de um canalha E eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo o meu passado Me fez recordar Quando a gente ama a distância encurta e a saudade expande No primeiro voo para Campo Grande Eu juro, querida, que vou te buscar Olha que lindo! É um prazer ter cantando com nós aqui o Breno Reis e o Marco Pio Prazer é todo nosso, o Divino Gorizete, cantando com vocês, todo esse brasileiro Se você quiser dinheiro, dinheiro eu posso te dar Se você quiser dinheiro, dinheiro eu posso te dar Se quiser beijo gostoso, pode vir que eu sei beijar Você é mulher bonita e sei que você me ama Mas vive com um sujeito e dele você reclama Você merece conforto, não pode viver na lama Aceita minha proposta, eu tenho o que você gosta Vem dormir na minha cama Olha que alegria para os violeiros do Brasil receber o Breno Reis e o Marco Pio Vem cantar com a Júnior Se você quiser dinheiro, dinheiro eu posso te dar Se você quiser dinheiro, dinheiro eu posso te dar Se quiser beijo gostoso, pode vir que eu sei beijar Se tem amor fico aqui, se não tem eu vou embora Com amor a gente canta, sem amor a gente chora Nosso amor corre perigo, mas sou um homem de sorte A minha mulher amada, não vou cair na emboscada Pois meu centro é muito forte Muito bom Obrigado, servidor de festa pelo convite Vamos juntos agora Se você quiser dinheiro, dinheiro eu posso te dar Se você quiser dinheiro, dinheiro eu posso te dar Se quiser beijo gostoso, pode vir que eu sei beijar Tô sabendo por notícia que você corre perigo Ele bateu no seu rosto, agora a coisa é comigo Tô indo pra te buscar Pode arrumar sua mala Não corro de confusão Tô levando um três-oitão Pinturão cheio de bala É bom demais Obrigado de coração Bom pessoal, nada é por acaso Eu com o Divino tivemos o prazer de gravar uma canção que eu escrevi E a gente tem que olhar o lado bom da vida E o lado bom da vida é quando a gente encontra um olhar de anjo Eu acho que Deus deixou uma porta aberta Porque lá do céu é um lindo anjo descer Trazendo um olhar que tenha curto pecado Esse anjo está feliz aqui do meu lado Esse anjo até mudou o destino meu Esse anjo está feliz aqui do meu lado Eu sei que o nosso caso não é eterno Esse anjo preferiu sair lá do céu Que veio pecar comigo aqui no inferno Quando o anjo se cansar de ficar comigo Vou ter uma recaída e perder a calma Mas por enquanto o desejo é a testemunha Que o anjo está sendo a carne e eu sou a unha Seu olhar é um remédio pra minha alma Tá bonito Esse anjo está feliz aqui do meu lado Eu sei que o nosso caso não é eterno Eu sei que o nosso caso não é eterno Esse anjo preferiu sair lá do céu E veio pecar comigo aqui no inferno Quando o anjo se cansar de ficar comigo Vou ter uma recaída e perder a calma Mas por enquanto o desejo é a testemunha Seu anjo está sendo a carne e eu sou a unha Seu olhar é um remédio pra minha alma Eu me lembro com saudade do meu tempo de solteiro Fui buscar uma boiada no grande estado mineiro Eu cheguei em Pozo Alegre dia 6 de fevereiro Aí eu vi uma morena perdição de um boiadeiro Ela disse que é mineira e nasceu em Uberaba Se criou no campo afora lidando nas invernadas Ela monta em burro bravo alegre dando risada Pra pegar mistiço arisco nunca perdeu uma laçada Fui buscar uma vacada e o povo admirou Escapou uma vaca preta e a mineira acompanhou A laçada foi certeira mas o laço rebentou Ela pegava a unha e sozinha derrubou Eu convidei a morena pra ser minha companheira Ela então me respondeu vivo muito bem solteira Por dinheiro eu não me vendo eu também sou fazendeira Eu trabalho é pra mostrar o valor de uma mineira Ela fez a despedida foi numa segunda-feira Ela fez a despedida foi numa segunda-feira Despediu e foi embora numa desta machadeira Eu fiquei com uma saudade da morena boiadeira Nunca mais eu pude ver aquela linda mineira Tem pessoas que amam e não tem amizade Outras pessoas tem amizade e não tem amor E eu escrevi essa música com simples objetivo É por isso que eu sempre digo Amor para ter amor tem que ser amizade Vai mamute Eu perdi um grande amor mas segui em frente Levantei minha cabeça e recomecei Meu respeito foi tão grande Meu respeito foi tão grande eu fiquei doente Só venci a solidão depois que chorei No jardim da minha vida você portou uma flor Confiei no seu amor mas você não foi sincera Primavera Agora no meu jardim pode cortar um milhão de flores Quero ver você cortar a linda chegada da primavera O que é a primavera? A primavera que fala é um novo amor Que ajudou a esquecer um amor antigo Amor para ser amor não é só amor Amor para ser amor tem que ser amigo Amor para ser amor 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 Você cortou uma flor, confiei no seu amor, mas você não foi sincera. Agora no meu jardim pode cortar um milhão de flores. Quero ver você cortar a linda chegada da primavera. O que é a primavera? A primavera que fala é um novo amor, que ajudou a esquecer o amor antigo. Amor para ser amor não é só amor, amor para ser amor tem que ser amigo. Amor para ser amor não é só amor, amor para ser amor. Bora todo mundo hoje está com a gente, porque a moda é boa demais. E quando eu escrevi essa canção, Adriana, meu coração do Divino já tinha certeza que você ia fazer uma apresentação para o Divino Dona Isete para conquistar o Brasil. Rio Tijuco. Quem beber água do rio Tijuco Quem beber na água do rio Tijuco Esquanta a tristeza e cura paixão Quem beber na água do rio Tijuco Quem beber na água do rio Tijuco Espanta a tristeza e cura paixão Pra chegar no rio Tijuco não é difícil Você vai seguir o rumo que o vento vai Coloque também a força do pensamento Cruzando os chapadões de Minas Gerais Você vai compreender que o amor existe O amor é milindroso igual os cristais Porque depois que ele quebra não tem mais jeito Vai tudo por água abaixo e não volta mais Chega pra cá, Adriana, Maria Vem cantar com os violeiros do Brasil Vem beber na água do rio Tijuco Vai sentir mais forte seu coração Vem beber na água do rio Tijuco Irvantar a tristeza e cura paixão Vem beber na água do rio Tijuco Vai sentir mais forte seu coração Vem beber na água do rio Tijuco E tanta tristeza e pura paixão Fiz uma declaração pra pessoa amada Foi de coração e alma essa verdade Coração, então falei no plano terrestre E alma me referi pra eternidade Num passado bem distante fui defresado Eu fui pra beira do rio chorar minha dor Surgiu do fundo das águas uma sereia E me deu com muito jeito um banho de amor Quem beber da água do rio de Jugo Vai sentir mais forte seu coração Quem beber da água do rio de Jugo Espanta a tristeza e pura paixão Quem beber da água do rio de Jugo Vai sentir mais forte seu coração Quem beber da água do rio de Jugo Espanta a tristeza e pura paixão Muito bom! Obrigado, diretora! Você faz parte de uma geração feliz Feliz demais! E dá com vocês aqui ainda, Nossa Senhora Bom demais, gente! Obrigado! Obrigado! Vai, divino! Olhando um carro de bolo Eu fiz a comparação Comparei a minha vida A um velho carretão O meu lament é igual O gênito de um cocão Que vai pelo chão do mundo Gemendo na ingratidão Carro de bolo Que levou carga pesada Teu peito também carreca Saudade da minha amada Saudade da minha amada Saudade da minha amada As rodas do velho carro Deixaram marcas no chão De um passado bem distante Que hoje é recordação Assim é a minha vida Nas marcas da ilusão Sou roda que ainda roda Na estrada solitão Carro de bolo Carro de bolo Que levou carga pesada Teu peito também carreca Saudade da minha amada Saudade da minha amada Saudade da minha amada Coisa linda Coisa linda Mas este carro de bolo Não pode mais carrear Madeira velha e quebrada não serve pra trabalhar Eu também estou sentindo a minha força acabar O tempo é o carreiro que em breve vai encostar Carro de bolo que levou carga pesada Meu peito também carreca Saudade da minha amada Saudade da minha amada Saudade da minha amada Obrigado, muito obrigado Obrigado de coração Pra nossa alegria Nós temos assim a satisfação de anunciar Um menino espetacular, um jovem Que veio lá do estado de Goiás, da cidade de Jatai Pra tocar viola comigo e com meu irmão A inspiração dele com certeza foi na viola do divino E hoje ele se tornou um grande violeiro Está aqui o Ronaldo Filho que vai tocar com a gente Um pagode que eu escrevi A sereia e o negro da água Joguei a garrafa na água Veja o sol que eu peguei Foi grande a minha surpresa Quase não acreditei Meu coração disparou Quando a tarrafa puxei Para ser somente minha Uma sereia e a raninha Do fundo da coaxirei Vai o novo filho! Sete dias de romance Com a sereia passei Bonito! Seus carinhos e seus agrados Eu confesso que gostei Beijo doce igual o dela Ainda eu não achei Meu mundo ficou vazio Sereia pulou no rio Pra onde foi eu não sei Eu fiquei ali parado Sem saber o que falar Quis até pular na água Pra sereia procurar O rio era muito fundo Eu não sabia nadar Tomei pinga na garrafa Preparei minha garrafa Pra de novo arremessar Joguei de novo a tarrafa Numa grande agonia Só pra ver se a sereia Novamente eu pegaria Quando puxei a tarrafa De susto as pernas De susto as pernas tremiam Aumentou a minha mágoa Peguei a tarrafa Peguei foi um micro d'água Credo em cruz Ave Maria Ave Maria Quando eu escrevi essa canção A minha alma me contava Que eu tinha que falar de uma mulher Um pouco sem juízo E de repente o Mato Grosso do Sul Consagrou ela com uma música mais tocada No tempo passado E essa mulher vive até hoje No coração de muita gente Essa mulher é a garça Prefiro chorar agora Eu não vou chorar depois Pra ter você ao meu lado Eu já amei por nós dois Você é meu grande bem Que já me fez muito mal Comparo você mulher A garça do Pantanal A garça não tem parada Nas lagoas multicolores Você é mulher bonita Mas que tem vários amores Não consegue ser fiel Não fica só ao meu lado Me deixou em Campo Grande E foi embora pra Dourado Descobri uma aventura Que teve em Ponta Porã E sei que passou a noite Nunca se mentir Nunca se mentir do Pantanal Garça branca sem juízo Já voou pra Corumbá Descobri outro romance Com alguém de Cuiabá Eu fiquei te esperando No decorrer da semana No decorrer da semana Mas sei que você não veio Porque foi pra Tidauana Minha linda garça branca Que voa no céu azul É a mulher mais bonita Do Mato Grosso do Sul Fiz um ninho em Campo Grande Só pra garça descansar A garça não está aqui Mas no bairro a Mambaí Espero a garça voltar Nessa canção eu fiz assim O meu coração pediu Misturei duas coisas A viola e a paixão Quem acredita no amor É um brinco Um dia eu toquei minha viola E vi um lindo brilho Em seu olhar O brilho dos seus olhos Me tocou E aumentou Meu desejo de tocar Foi Deus que fez o céu E as estrelas E colocou a lua Pra brilhar Fez minhas mãos Pra tocar essa viola Me deu inspiração Para cantar Ao som dessa viola Eu te amei E enxerguei na vida Mais valor Eu vou tocar pra sempre Essa viola E vou te amar pra sempre Meu amor Eu quero respostas Quem tá feliz é um grito É lindo quando chega a primavera Acho perfeito os acordes da canção Acho bonito o som da minha viola Essa viola me alegra o coração Eu vejo a paz no sorriso das crianças Eu vejo a luz no final da escuridão Você me amou quando toquei essa viola O teu olhar O teu olhar tem o fogo da paixão Ao som dessa viola Eu te amei E enxerguei na vida Mais valor Eu vou tocar pra sempre Essa viola E vou te amar pra sempre Meu amor Obrigado 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 Bom pessoal Está aqui do meu lado Ao lado do divino Um dos maiores fenômenos da música brasileira Ele conquistou o coração de tanta gente E conquistou de uma forma legal O meu e do divino Mais que amigo desse cara Eu sou fã O divino também é fã Que alegria pra nós Termos aqui Uma salva de palmas Para Juliano César O cowboy vagabundo Ô Juliano Que satisfação Que busca linda Que a gente vai cantar agora Quando se ama em Goiás Vambora pra Goiás Se você quiser amor Posso te dar muito mais Aproveite esse palo Deixa o estado de São Paulo E vem agora pra Goiás Quero entrar em sua vida Invadir seu coração Vou te cobrir de carinho Que Goiás será o mundo Pra aquecer nossa paixão Divina do deserto Quero fazer poesias Pra você meu grande amor Nas margens do Araguaia Te mostrar o pôr no sol O lindo parque das remas Quando a tardinha desmaia Vamos caminhar juntinhos Nos chapadões e seados Quero te dar uma flor Eu serei a sua paz Quando se amem Em Goiás O amor é mais amor Se você quiser amor Posso te dar muito mais Aproveite esse palo Deixe o estado de São Paulo Vem agora pra Goiás Quero entrar na sua vida Invadir seu coração Vou te cobrir de carinho E Goiás será um ninho Pra aquecer nossa paixão Em Goiás Em Goiás Em Goiânia mostrarei Avenida Anhanguera E o lindo lago das rosas Eu serei teu namorado Teu amante Teu amigo Sua ilusão amorosa Quero mostrar todo verde Que existe em Rio Verde Meu amor estou aqui Minha paixão é tão louca Quero adoçar sua boca Com o mel de jata Saúde, palco de língua, Tomizé E o Juliano Ferro, também Minha gente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado paraibano Eu gosto daquela terra Mas sou piracicabano Eu resolvi enfrentar O inimigo que me ataca Vou fazer minha justiça Sem revolta e sem faca Tirei o leite da onça Vou tirar o leite da vaca Cobri o sol com peneira Bip e pinga a noite inteira E não fiquei de ressaca Quem tiver mulher bonita Durma com o olho aberto Nunca deixa ela sozinha Vem que more num deserto Não se deve esquecer O ditado muito certo Onde tem galinha gorda Raposa anda por perto Ai que vem O volante e o motorista Segura o carro na estrada O rapaz também segura Pela mão a namorada Toda firma é mais segura Quando ela é segurada Boleiro segura Boleiro segura a bola Eu seguro na viola Meu sucesso nas paradas O sucesso é uma pergunta E eu sei dar a resposta Eu canto o pagode certo Do jeito que o povo gosta Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Eu queria nesse instante Convidar pra tocar o violão O solo de violão Dessa canção Eu escrevi uma canção fantástica Ela é sucesso em Goiás Já no Brasil todo E nada melhor do que ter aqui Um grande instrumentista Um grande cantor Que é o Cleiton Torres Que canta com o Marcos Violeiro E veio trazer muita alegria Pra mim, pro Divino Como um grande instrumentista Nessa canção O Rei da Cana A BR que vai pra Goiânia Pela 153 Foi num posto de beira de estrada Vou contar o que eu presenciei Uma moça também de passagem Maltratava um rapaz cortês E na lanchonete do poço Sem demora eu aproximei Para ouvir de quem era a razão Naquela ocasião A conversa escutei Era um moço que chegava a pé Caminhando pelo acostamento E a moça E a moça dizendo ser rica Um estranho comportamento Vendo ele bem sujo e rasgado Ela usou um pesado argumento Foi dizendo aqui não é chiqueiro Para um porco pedir alimentos Quero agora deixar meu protesto Porque eu detesto ver homens nojentos A resposta do moço foi calma Senhorita preste atenção Porque minha jornada a pé Tem profunda explicação Venho vindo de terras distante Para cumprir uma séria missão Meu filhinho estava doente A ciência não deu solução Pra senhora eu digo a verdade Vou indo a trindade só por devoção Venho vindo de Ribeirão Preto Caminhando há várias semanas Por milagre meu filho sarou Eu não tive a sorte profana Sou fiel pagador de promessa E comigo você se engana Não é porco o meu apelido Vá na região de Serrana Eu não quero ser um convencido Mas sou conhecido como o rei da cama Eu alqueires de cana plantada Só em uma das propriedades Também tenho usina de açúcar Muito luxo e muita liberdade Porém isso não tira o direito De fazer a você caridade Obedir ao santo divino Quando a pé eu chegar em trindade Para pôr em seu coração Muita compreensão e bastante humildade Eu escrevi um pagode de viola E transformou numa coisa muito legal Isso aqui tem muito a ver com estilo de recortado E agora nós vamos cantar um sucesso nosso O Cervejeiro Vai, Pedrinho! Puxa a viola divino! Puxa a viola divino! O Cervejeiro Sou pão de cama Bebo cristal, bebo espol e bebo brama Cerveja antártica Tá bom pra mim Kaiser gelada e tá em Pábia 95 Um ditado muito antigo Tá na boca da moçada Eu vou dizer outra vez Porque isso me agrada Cerveja gelada Boi na invernada e mulher velada Outro ditado antigo Que tá na boca da gente Eu vou dizer pra vocês O que não me deixa contente Cerveja quente Boi doente, mulher da gente Quem tá feliz é um grito Sou cervejeiro Sou pão de cama Bebo cristal, bebo espole Bebo brama Cerveja antártica Tá bom pra mim Kaiser gelada Itaipava e a nova skin Festa que não tem cerveja Eu acho uma pilantragem Eu chuto o pau da barraca Eu não levo desvantagem Sou de coragem Não tem friagem Sou da noagem Qualquer marca de cerveja Me dá prazer no sabor O estilo do cervejeiro Mulherada dá valor É comentor, conquistador e namorador Eu quero ouvir barulho Eu quero ouvir barulho Muito obrigado Em nome do divino Do Donizete Os violeiros do Brasil A gente tem que expressar A nossa felicidade E se a felicidade é uma questão de jeito Com vocês nesse DVD A gente encontrou o jeito De ser feliz Um beijo E quem tá feliz Dá um grito Donizete Liga pro Ronaldo Avisa que estamos chegando Alô? Ô diretor Tá feliz aí meu amigo Ô diretor Mas feliz demais da conta Ó nós estamos chegando aqui E já tá aí Ah o divino também Já veio? Tá, tá aí o divino Não, então vocês vão lá Pra fazenda Monte Alegre Que nós vamos fazer Uma violada bruta lá Vamos sim Combinado então Então tá Nós vamos Vou aguardar vocês lá Agora eu tô chegando lá É pra nós ir lá Pra fazenda Monte Alegre Vamos lá A fazenda Monte Alegre Não fica longe daqui É um pedaço de Goiás É um pedaço de Goiás Pertinho de Jatair Monte Alegre é um reinado Lá da sua redondeza Visitei essa fazenda Visitei essa fazenda E tive a maior certeza É um quadro magistral Feito pela natureza Onde a vista alcançava O meu olhar contemplava Um manancial de beleza A fazenda Monte Alegre A fazenda Monte Alegre É um pedaço de Jatair É um pedaço de Goiás É um pedaço de Goiás Encobrindo um pedaço de Santa É um pedaço de Goiás É um pedaço de Goiás É um pedaço de Gatair A Fazenda Monte Alegre Não fica longe daqui É um pedaço de Goiás Pertinho de Jatair É um pedaço de Goiás Pertinho de Jatair Ronaldo Antônio Gomes Sua jornada é cumprida É o dono da Monte Alegre Que sempre gostou da lida Ele venceu trabalhando Sem descanso pela vida É um bom filho e um bom pai Bom marido e muito mais Um grande exemplo de vida É um pedaço de Goiás Pertinho de Jatair Legenda Adriana Zanotto